Música Firme nas promessas do meu Salvador Cantarei louvor e salveu criado Fico na dispensação do seu amor Firme nas promessas de Jesus Firme, firme, firme nas promessas de Jesus Oh Cristo Firme, firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas de não falhar Quando as tempestades vêm me acionar Pelo vermo e fluente batalhar Firme nas promessas de Jesus Firme, firme, firme Firme nas promessas de Jesus Oh Cristo Firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus Firme, firme nas promessas de Jesus Oh, sempre, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus. Tenha amor ligado com a sua luz, cada dia mais alegre do milagre, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus.